Graça e paz a todos os irmãos que estão ligadinhos aí no canal Palavra Revelada. Primeiro quero mandar aqui um grande abraço, irmão Gerbes e a irmã Patrícia. Tivemos o prazer de louvar a Deus juntos, de aprender, de estudar a Palavra do Senhor juntos, de comer aquele churrasco, tomar aquele chimarrão, muito bom. Então, achei por bem de fazer um vídeo em resposta àquele pregador que está afirmando que o batismo faz parte da lei e que se nós batizarmos alguém ou formos batizados, estaremos aí então anulando a morte de Jesus na cruz. O meu intuito aqui é trazer a verdade, trazer o conhecimento da verdade. Amém? Antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, comente, se você gostou ou não gostou. Isso é muito importante para nós. Começaremos esse estudo desde o versículo 14 de 1 Coríntios até o versículo 17. Porque, a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Croé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isto, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Com outras palavras, Paulo estava querendo dizer o seguinte, vocês não foram batizados em nome de Jesus? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gai, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, ou seja, não me lembro. Porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça fã. Bom, vamos entender o contexto. Eu sempre costumo dizer que, antes de afirmar sobre um assunto na Bíblia, é importante que saibamos. Primeiro, contexto histórico. Por que o escritor falou? Qual o motivo que levou o escritor a falar aquelas coisas? Segundo, contexto tradicional da época. Qual as tradições do local, país ou província? Terceiro, contexto espiritual. Que mensagem ela traria para o presente, no caso do tempo de Paulo, e para o futuro, no caso do nosso tempo? Nos versículos anteriores, comunicaram a Paulo que havia contenda, quebra-pau, brigas entre os cristãos, por divergência de pensamentos. Nesse caso, a discussão era batismo nas águas, a divisão entre os crentes. Vou dar um exemplo. O missionário vai pregar o evangelho lá na Amazonas, por exemplo. Chegando naquela cidade, no local que não tem nenhum cristão, nenhum que professa a fé em Cristo, ele começa a pregar o evangelho. E ali, naquela cidade, as pessoas começam a se converter. E, após um tempo, surgem, então, os estudiosos da palavra. Claro que, aceitando Jesus, as pessoas vão querer buscar conhecimento. Esses estudiosos da palavra começam, então, a ter divergências de pensamentos, porque lê a Bíblia de um jeito, tu lê de outro, tu interpreta de outro. E aí começa, então, a ter alguns problemas de interpretação. e divergências de pensamentos. Aí, surge ali um abençoado muito inteligente, ou um outro muito usado. Então, os crentes começam a seguir aquele camarada. Um começa a seguir os ceifas, o outro começa a seguir Apolo, o outro começa a seguir fulano, o beltrano. Então, aconteceu exatamente assim. Paulo tem esse problema. Olha o que Paulo diz. Foi Paulo crucificado por vós? Fostes batizado em nome de Paulo? Paulo aí está falando dele na terceira pessoa. Foi cefas? Foi Apolo? Chega mais perto aqui. Deixa eu trazer uma passagem bem legal para você. João Batista ensinava as pessoas a respeito de Jesus Cristo. Ele dizia que deveriam se arrepender de seus pecados e ser batizados. Um dia, quando João Batista estava batizando as pessoas no Rio Jordão, Jesus Cristo apareceu e foi falar com ele. Jesus pediu que João o batizasse. João sabia que Jesus sempre tinha obedecido aos mandamentos de Deus, do seu pai, e não precisava de se arrepender. Então, por isso, não precisava ser batizado. É isso? Os fariseus ficaram sabendo que Jesus atraía discípulos e batizava mais do que João. Na verdade, não era Jesus com a mão dele que batizava, mas os seus discípulos é quem batizava as pessoas. Ao saber disso, Jesus deixou a Judéia e foi de novo para a Galiléia. Você vai ler aí em João 4, do 1 ao 13. Bom, depois que Jesus ressuscitou, apareceu para dois discípulos no caminho de Emmaus. Você conhece essa história, não é? Enfim, apareceu para os doze onde eles estavam reunidos. E Jesus disse o seguinte, Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e se comerem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Marcos 16, do 15 ao 18. Bom, queridos, essa ordenança foi após a morte, ou seja, período graça. Se a discussão está concernente à lei e à graça, então isso foi falado no período graça. Depois que Jesus sobe aos céus, várias pessoas são batizadas. Segundo a ordenança de Jesus, o eunuco foi batizado também por Felipe. Veja as palavras que Pedro, após a descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, do 2 em diante, vai ver o que Pedro diz aos que estavam reunidos naquele lugar. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Ou seja, aos daquela época e aos da época de hoje. Em Atos 16, capítulo 14, consta que à noite Paulo teve uma visão e sonho em que via um homem da Macedônia pedindo ajuda e logo depois dessa visão seguiram para a Macedônia acreditando ser um sinal do Senhor para anunciar o Evangelho naquele lugar. Saíram de Troade, passaram por Sabotrácia e no dia seguinte estavam em Neápolis e dali chegaram em Filipos, primeira cidade desta parte da Macedônia. Estiveram alguns dias naquela cidade, foi nessa parte da trajetória que num dia de sábado seguiram para a beira de um rio onde acostumavam se juntar para fazer orações e estando eles ali falando com as mulheres que estavam presentes, uma dessas mulheres chamada Lídia vendedora de púrpura da cidade de Tiatira era uma serva de Deus e os ouvia de acordo com as escrituras o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia tendo sido toda pelo Senhor no caso ouviu o que Deus falou Lídia foi batizada e toda a sua casa aceitaram o Senhor Jesus ou se converteram e foram todos batizados então Lídia convida os missionários para estarem na casa dela passarem a noite na casa dela e ficavam ali então por alguns dias isso é interessante queridos porque não foi só uma pessoa que foi batizada naquele tempo foram batizados muitos antes da graça no caso antes da morte de Jesus depois da morte foram vários batizados e continuaram a ser batizados depois então agora Paulo está em 1 Coríntios 1 no versículo 17 falando de uma situação as pessoas estavam seguindo a outras pessoas estava tendo divergência estava tendo divisão na igreja então o problema todo era exatamente a divisão que estava acontecendo e Paulo estava preocupado com aquilo aí Paulo diz eu não vim aqui para batizar eu vim aqui para pregar o evangelho para anunciar o evangelho ou seja eu não estou aqui para batizar mas aqueles que aceitarem o Senhor aqueles que aceitarem a fé aqueles que estiverem com Cristo então serão batizados é simples entender esta passagem porque é uma palavra que dá uma impressão que se contradiz mas na verdade não ela não se contradiz porque a palavra de Deus ela nunca vai se contradizer eu até concordaria contigo se não houvesse mais versículos na Bíblia inteira falando sobre o assunto são muitas evidências de batismos na Bíblia vamos seguir essa palavra de Jesus quem crê e for batizado será salvo um grande abraço fica com Deus se inscreva no canal deixe seu like ó irmão Gervis manda esse vídeo para os seus amigos aí tá bom espalha na rede meu irmão para a gente levar essa palavra aí e não deixar que as pessoas sejam enganadas em nome de Jesus nós vamos vencer essa batalha estejamos abençoados em nome de Jesus fica na paz e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti